Olá, gente! Tudo bem? Sejam bem-vindos à aula de hoje. Tenho uma honra muito grande de estar com vocês hoje aqui e com certeza nós juntos vamos aprender tanto a respeito de música. Bom, quero primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui no Conamusic. Conamusic é o Congresso Nacional de Música e nós estamos investindo um tempo muito especial. Olha, eu posso até arriscar dizer o seguinte, que uma pessoa que gosta de cantar ou gosta de tocar um instrumento, mas que não investe do seu tempo para aprender e se aperfeiçoar naquilo que ela faz, seja cantar ou tocar, ela nunca será considerada um músico, certo? Porque para nós aprendermos, nós precisamos investir tempo, nós precisamos investir horas. Repara só, quando nós falamos de instrumento como o teclado, aqui eu tenho uma escaleta, mas ela lembra o teclado, correto? Então quando eu falo de instrumento como o teclado, se você não investir meia hora a uma hora por dia, durante, vamos dizer, pelo menos seis ou um ano, você não consegue, em hipótese alguma, nem sequer tocar mais ou menos. Se você quer ser, por exemplo, um pianista excelente, você precisa investir, alguns livros, inclusive dizem isso, cerca de uma hora a duas horas por dia. Em média, dois anos você aprende e você pode ser considerado um pianista. Agora, um bom pianista pode colocar lá quatro, cinco ou até dez anos. Depende do tempo que você vai investir tocando. Ou seja, se nos instrumentos, seja um teclado, ou seja uma sanfona que você tem que investir tantas horas, um violão, um violino, uma bateria, são todos instrumentos que nós investimos horas, nós investimos dias, investimos meses, anos, para nós tornarmos bons músicos. Agora, voltando para a área do canto, por que é que no canto eu não vou investir as minhas horas? Esse é um grande problema de nós cantores. Nós, quando dizemos, vamos ser um bom cantor, nós pensamos, bom, eu vou cantar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e serei um bom cantor. Isso é um grande erro nosso, porque a música, a área do canto, ela é muito profunda. E ela trabalha com muitas coisas. Repare que quando você está cantando, é o seu corpo que está trabalhando em parceria com o seu diafragma, pulmão, laringe, faringe, boca, nariz, tudo está trabalhando ao mesmo tempo para que a sua voz possa ser boa. Se você não investir um bom tempo, você nunca vai ter um bom resultado e, de fato, você nunca será um bom cantor. Mas, eu não estou aqui para dizer isso para vocês hoje. Eu estou aqui, pelo contrário, para dizer que você, que aproveitou o Conor Music agora para investir um tempo de aprendizado na sua voz, com certeza, este, acredito que pode ser, talvez, o seu primeiro passo ainda, mas de muitos que você vai dar para você investir na sua voz, para que você realmente se torne um excelente cantor. Eu acredito muito em você e eu acredito que, se você acreditar em você, com certeza, tudo vai correr muito bem. Eu me chamo Paulo Daniel Ávalos, para quem não me acompanha ainda, sou youtuber, dou aulas pelo YouTube e hoje eu vou passar aqui um tempão com vocês, mas olha só, que interessante. Hoje, nesta aula, eu vou aproveitar para responder inúmeras perguntas. Acredito que até muitos de vocês que estão assistindo e participando agora do congresso foram que me enviaram tantas perguntas e são tantas mesmo que eu vou ir respondendo aos poucos, esclarecendo dúvida por dúvida para que a gente fique assim, vamos dizer assim, bem tranquilo, entenda certinho aí, pelo menos alguns passos para que a gente vá subindo um pouquinho de cada vez, ok? Eu trouxe aqui uma escaleta e eu vou usar durante a aula para fazer alguns exemplos, tá? A escaleta é como teclado, mas ela é um instrumento de sopro, tá bom? E eu vou usar ela agora, especialmente, para responder a pergunta que mais eu recebi. Só esse mês eu devo ter recebido pelo menos 100 mensagens dizendo Paulo, como saber qual é o meu tom? Na verdade, é uma pergunta que realmente mexe muito conosco. E mexeu, eu digo conosco porque no começo mexeu muito comigo. Eu queria descobrir a todo custo qual era o meu tom, porque eu precisava dizer, vamos dizer assim, na hora que eu estou numa igreja, eu falo, ah, pega em mim, pega em dó, e eu precisava explicar qual era o meu tom para que o músico entrasse num tom adequado para mim, mas com o tempo eu percebi que as coisas não eram nada iguais do que eu estava pensando. Eu estava calculando algo totalmente diferente e irreal em relação ao tom. Então foi com o tempo que eu consegui resolver essas questões e hoje eu quero explicar um pouquinho para vocês como é que funciona e por que essa necessidade tão louca da gente precisar saber qual é o nosso tom. que eu acho que é o nosso tom. E aí eu vou deixar o nosso tom. E aí eu vou deixar o nosso tom.